Olha, essa invasão de cabras acontece na ilha de Alicude, na Sicília. É tão fora do normal que num censo recente constatou que tem mais cabras do que morador na ilha. O prefeito então lançou uma campanha nos próximos 15 dias, cada pessoa pode adotar 50 cabras. Esses animais chegaram ali na ilha há cerca de 20 anos, um agricultor soltou as cabras, elas se reproduziram e também ocuparam áreas residenciais.